Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes, onde você caminha lado a lado com os gigantes da cultura pop, cultura nerd. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a quarta temporada de Stranger Things, que tá já agendada pra 2021, né? Tudo que a gente sabe sobre a quarta temporada, né? Novidades, coisas que a gente garimpou aí na internet. Então fica ligadinho se você é fã da série e quer saber um pouco mais sobre a próxima temporada. Espera um pouquinho, porque antes... Se inscreve no canal, não esquece também de apertar no sininho pra não deixar de receber nenhuma publicação aqui do Terra de Gigantes, beleza? Dessa maneira você ajuda a gente se dar bem. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente sabe é que as filmagens vão se desenrolar, além dos Estados Unidos, na Lituânia, né? Um país ali do norte da Europa, país que figurou ali na União Soviética na década de 80, né? Fez parte da cortina de ferro, né? E o país lá pro norte da Europa, país gelado, que neva muito, né? Tudo a ver com aquela cena que a gente viu do Hopper na neve e tudo mais. Então Lituânia vai ser um... já está sendo um dos cenários da série, até porque a série já está sendo filmada. Essa temporada já está sendo filmada. Na verdade, ela começou lá no início do ano, ela começou no início de 2020, né? Chegaram a filmar as cenas para os dois primeiros episódios e tal, mas é claro que com Covid, pandemia e tudo mais, isso teve que pausar, né? Mas em outubro as filmagens já recomeçaram, não só na Lituânia, mas também nos Estados Unidos e tudo mais. Então, filmagens de Stranger Things, temporada 4, já estão aí avançadas. A quarta temporada também promete ser a mais sombria. Isso aí quem declarou foi o John Keery, o ator que faz o Steve, né? Ele falou numa entrevista que a quarta temporada está bem... está numa pegada bem mais séria, bem dark, assim, né? Não a série Dark, né? A Dark, mas sombria mesmo. E além dele, quem declarou isso também foi um dos chefes de dublê da série, né? Também em entrevista, falou que a quarta temporada, principalmente no núcleo da Rússia, núcleo ali de onde está o Hopper e tudo mais, vão ter cenas ali bem mais de terror mesmo, né? Bom, no início de outubro, o perfil oficial da série divulgou essa foto que vocês estão vendo aí, que é uma claquete, né? Com meio que um relógio na frente e aquele aspecto do mundo invertido, né? Aquela luz azulada e tudo mais. Esse relógio é tipo aquele relógio escarrilhão. De repente na casa da sua avó tem, na casa da minha tinha. Aqueles relógios antigos que são tipo um móvel, né? Com um vidro na frente e tudo mais. E na claquete tem uns números. O pessoal já foi pesquisar, é óbvio, né? Lembrando que nos Estados Unidos, pessoal, a data não é igual no resto do mundo, que tipo assim, dia, mês e ano. A data é mês, dia e ano. Então, como está 8, 19, 79, né? O pessoal pesquisou o dia 19 de agosto de 79, né? E eles acharam, e claro, essa data é ligada à Rússia principalmente, né? Eles acharam que nessa data foi o retorno, a data de retorno de uma tripulação espacial, né? Que estava orbitando a Terra. Será então que a ameaça do mundo invertido veio do espaço? Será que tem alguma coisa a ver com isso aí, né? Porque tem muito a ver com Lovecraft, né? O HP Lovecraft, o autor de livros desse terror, assim, cósmico e tudo mais, né? Muito dos monstros que a série aborda, principalmente aquele que aparece no horizonte, né? Que o Will vê muitas vezes. Esses monstros têm muita pegada desse autor de livros, o HP Lovecraft. Se você não conhece, pesquisa que você não vai se arrepender, né? Será que essa ameaça vem do espaço? É uma possibilidade. Sem contar que essa data também pode representar uma viagem no tempo, né? Será que o Hopper não só viajou geograficamente para a Rússia, mas também no tempo? Será que ele viajou no tempo também, no final da terceira temporada, naquela explosão? E aí entra outras pessoas na internet, né? Pesquisando desesperadamente. Viram que nessa cena aí, onde tem esse cara andando nessa espécie de moto na neve aí, né? Esse jet ski da neve. Tem essa inscrição em russo, que eu esqueci. Tá aí na tela o que significa, né? É uma palavra em russo. Mas essa palavra é o mesmo nome do primeiro ônibus espacial russo. Tá aí na tela da minha pra vocês verem. Então, será que o Hopper tá construindo? O Hopper não só voltou no tempo, viajou geograficamente e tá ajudando aí a construir, forçadamente, é claro, um projeto espacial russo, a desenvolver esse projeto espacial russo. Cara, tudo isso aí tá meio que batendo com a história da série, né? O que a gente sabe também é que o primeiro episódio da quarta temporada, ele se chama Hellfire Club, tá? Seria mais ou menos assim, o Clube do Fogo do Inferno, né? Alguma coisa assim. E esse episódio já foi divulgado que ele vai contar muito do passado do Hopper, né? Porque, desde o início da série, a gente vê que o Hopper é um cara que menciona, né? Não, você tá lembrando de como é que é trabalhar numa grande cidade e tudo mais. Então, assim, a gente vê que o Hopper não nasceu ali em Hawkins. Ele não começou a trabalhar ali em Hawkins, né? Mesmo que ele tenha nascido ali, ele veio de outra cidade pra trabalhar ali. Então, o que aconteceu? Como é que é esse passado do Hopper? Nunca foi explicado direito. Então, esse primeiro episódio, Hellfire Club, da quarta temporada de Stranger Things, vai contar o passado do Hopper. Pelo menos começar a contar o passado do Hopper. A gente já sabe também que por essa foto aí que os irmãos Duffer divulgaram, toda a quarta temporada, obviamente, né? Já tá escrita, né? São oito episódios e a gente pode ver aí o script de cada episódio. Se a gente contar aí os bolinhos, tem oito episódios, mantendo o que a série vem apresentando. E já tá tudo escrito, tudo esquematizado. E pra alegria dos fãs, grande alegria dos fãs, né? Pelo menos pra maioria, tem gente que pensa diferente, mas a série não vai acabar na quarta temporada. Os irmãos Duffer já explicaram, né? Que tem muita história pra contar ainda. Eles falaram também em entrevista que esse período de pandemia ajudou eles a entender como eles vão continuar contando essa história. Então, quer dizer, tem pano pra manga ainda, tem coisa pra contar. Então, fica esperto, porque tem muitos Stranger Things ainda pela frente. Bom, e como não podia faltar aqui, o desafio do gigante. A pergunta aqui hoje é essa. O que você tá mais ansioso pra saber na próxima temporada de Stranger Things? Qual é a pergunta? Qual foi o fio solto que ficou no final da terceira temporada que você tá mais ansioso ou ansiosa pra descobrir logo o que aconteceu? Deixa aí nos comentários pra gente poder debater e discutir, beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça também de se inscrever, né? Apertando o sininho pra não deixar de receber nenhuma publicação aqui do Terra de Gigantes. E se você já é inscrito, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp, pra ajudar aqui o Terra de Gigantes a crescer e trazer sempre conteúdo de qualidade pra vocês, beleza? Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aí na descrição e na tela, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo. Esse aqui é o canal Terra de Gigantes. Meu nome é João Gouveia. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho